E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais e hoje vamos aprender como melhorar o armazenamento dos seus itens no jogo Power World. É o seguinte, eu sei que muita gente até sabe qual é a melhor caixa de armazenamento, mas mesmo assim, eu vou dizer aqui o porquê, qual é a melhor e também como melhorar a organização. Como? Olha só pessoal, no Power World você sabe que durante o jogo você vai ganhar o baú de madeira, você vai ganhar baú de ferro, enfim, vários tipos de baú. A questão é, vamos direto ao ponto, qual é o melhor baú de armazenamento? Muita gente utiliza o container, mas tipo, é horrível porque o container ocupa muito espaço. Olha só aqui ó, na construção aqui eu tenho várias coisas de armazenamento e aí ó, o container pessoal, olha só, nem posso construir, eu não tenho língua de meta de pau, mas tipo, ele é enorme. Mas resumindo, o melhor para armazenamento seria justamente o baú de metal refinado, tá aqui ó, eu até tenho vários porque ele além de ter 40 slots, que é o nível máximo de slots, ele é bem compacto comparado ao container, obviamente. E aí galera, então você consegue adquirir ele no nível 39, tá aqui ó, baú de metal refinado. E aí galera, com o baú de metal refinado ele também tem 40 slots e também ele é bem compacto, como eu falei. Então, a primeira resposta está respondida, tá aqui ó, o melhor para você armazenar seria o baú de metal refinado. Se eu vier aqui com a tecla C, aqui no teclado ó, aperta a tecla C, perceba que nos baús de armazenamento eu posso definir quais são os tipos de itens que aquele local pode armazenar. Ou seja, digamos que, ah, eu tenho aqui, sei lá, esses 10 baús de armazenamento aqui de pau refinado, de metal refinado. Ah, isso posso colocar tipo, parar, esse aqui ó, se é apenas de minérios, esse segundo se é apenas de itens aleatórios e colecionáveis e outras coisas. Este aqui é apenas de itens de vendas e pergaminhos, esse aqui é só de itens de upgrade, esse aqui é só de arma, cadê esse aqui? Errei. Isso aqui é só de arma e assim por diante. Fica muito mais organizado, por quê, galera? É porque na hora de você, por exemplo, guardar 100 carvão aqui ó, vou colocar aqui ó, 100 carvão nesse. E aí você vai ganhar mais 100 carvão e aí não lembra o que você colocou, aí você coloca nesse aqui da esquerda. Aí, velho, ele vai ocupar slots desnecessários na hora de você precisar. Porque, por exemplo, eu tenho que criar e transferir para outra base. Aí eu teria que na prática, literalmente, ter que vir aqui, pegar, aí ir para a outra base. Aí eu não lembro onde é que está o outro carvão e assim por diante, galera. Até porque, digamos, se por acaso aqui ó, eu tenho aqui ó, eu tenho muito carvão mineral. Aí se eu pegar mais carvão mineral, os outros paus que vão armazenar, eles entendem que quando for para armazenar, vão colocar neste baú aqui. Principalmente se tiver incompleta aqui a quantidade. Digamos aqui ó, esse fragmento de palúdio. Aí quando ganhar mais fragmento de palúdio, ele vai colocar no local onde tem fragmento de palúdio. E assim por diante. E para encerrar, uma dica rápida, é porque é uma coisa que já tem faz tempo no jogo, acho que desde o começo do jogo. É que você pode colocar senhas no baú. Isso aqui é só útil na hora que você for jogar multiplayer ou em algum servidor. Porque, por exemplo, aqui ó, digamos que eu tenho aqui meus itens raros com minhas armas. Aí tipo, ah, eu não posso perder que esses aqui são muito raros. Então eu posso muito bem vir aqui, clicar no botão ver e definir uma senha para o meu baú de armazenamento. Por exemplo, aqui ó, eu posso colocar ativar trava. E aí eu vou criar uma senha, digamos. Um, dois, três, quatro. Aí, ser configurada. Pronto. Aí se eu abrir, ele abre normal. Só que, se por acaso, outra pessoa for precisar, digamos, abrir isso aqui, ele vai ter que ter a senha. E aí eu posso ativar a trava para assim, desativar a trava para poder agora não se preocupar mais com senha. Posso mudar a senha. Ou ativar a trava privada, que é pior ainda. Que faz o que, ó. Ativar gera os seguintes efeitos. Apenas o jogador que ativou a trava poderá abrir este baú. Apenas o jogador que ativou a trava poderá consultar os itens. Enfim, ou seja, mesmo com a senha, a pessoa não consegue acessar. Resumidamente falando. Então, tá aí, pessoal. Aqui são as dicas de como organizar melhor os itens do seu inventário e da sua base. É claro que isso é uma dica meio básica, mas tem gente que não sabe. E assim, obviamente, no futuro, quando lançar novas atualizações, digamos. Eu tô aqui no nível máximo, já no nível 55. E até agora, não tem nenhum baú de armazenamento melhor do que o de metal refinado. Talvez, no futuro, quando tiver uma nova atualização, apareça um novo local de armazenamento que tenha, sei lá, 80 slots. Mas até o momento, no jogo, este é o melhor baú de armazenamento possível. Então, é claro, se eu leio de alguma forma, ou tirei alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa o like. E, é claro, inscreva-se para comprar mais dicas de Power World que nem esta. Então, até a próxima e falou!